Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE desta segunda-feira, 9 de novembro, dia da adoção. No Brasil, mais de 5 mil crianças esperam uma nova família. Veja na reportagem. Quase 31 mil crianças e adolescentes vivem em situação de acolhimento no Brasil. Eles são encaminhados para o acolhimento quando é detectada situação de risco, negligência, abandono, maus tratos ou violação de direitos. Muitos retornam para suas famílias ou são encaminhados para parentes e a adoção é a opção quando nenhuma dessas alternativas é possível. No país, 5 mil crianças e adolescentes aguardam uma nova família. Os dados são do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento da Justiça. O Rio Grande do Sul é o terceiro estado com mais crianças e adolescentes à procura de pais e mães. São 648 nessa situação, conforme o levantamento do Conselho Nacional de Justiça. Peterson Rodrigues é pai por adoção e preside a ELO, Organização de Apoio à Adoção e Assistência Social, que em parceria com a Justiça fornece cursos de preparação para quem quer adotar. Ele conta que desde março, em função da pandemia, recebeu relatos de dificuldades na fase de habilitação, que é quando a pessoa ou o casal se inscreve para a adoção. A adoção em si, o processo de adoção, no meu ver, não parou. Porque quando tem crianças naquele perfil, o sistema vai cruzar igual para aqueles que já tinham sido habilitados antes. Então, há um processo que as pessoas estão se aproximando de outra maneira. Porém, as novas habilitações e coisas, elas não pararam, mas elas acabaram ficando mais lentas. Porque algumas avaliações psicossociais que o juizado faz, por exemplo, ela precisa de um contato ou de uma visita domiciliar, de um contato assim que a pandemia às vezes acaba impedindo. Mas hoje, muita coisa já normalizou, há novas habilitações que acontecem por e-mail. Ele manda e-mail para o fórum com documentos, enfim. Só que a gente tem notícia de que cada lugar trabalha de uma forma. Então, são vários fóruns. Então, cada cartório trabalha de um jeito. E a gente tem notícia, sim, infelizmente, em várias cidades até do interior. Enfim, não é o caso de Porto Alegre. Mas que não, eles não estão recebendo esses retornos, não. Então, fica a pessoa mandando e-mail, às vezes não recebe uma resposta e não sabe se vai estar sendo avaliada já ou não. A justiça adaptou seus processos à pandemia, como relata a juíza da Vara Regional da Infância e Juventude de Osório, Conceição Aparecida Gabardo. Com isso, os processos de adoção têm ocorrido. Já o acolhimento foi prejudicado pela crise sanitária. Agora, durante a pandemia, ontem até conversando com uma colega do Rio de Janeiro, ela comentou que reduziu muito o número de acolhimento institucional dela. Mas não reduziu o número de adoção, porque os processos tiveram sequência. Os juizados da infância, em tese, não pararam. Por quê? Porque a infância não pode parar. Foi necessário o nosso empenho, muitos por trabalho remoto, muitos colegas tiveram que manter o trabalho remoto, mas a gente teve que dar sequência aos processos da infância, tanto da área infracional como da área protetiva. O maior desafio para a adoção ainda está no perfil procurado por quem adota. Tanto a Justiça, quanto as organizações como a ELO, que oferecem apoio para a adoção, enfatizam que um dos principais entraves para a concretização das adoções e a busca por crianças abaixo dos 5 anos, contrastando com a realidade das casas de acolhimento. O levantamento do CNJ mostrou que um terço das crianças aptas para a adoção possuem mais de 10 anos. Cursos como os oferecidos pela ELO auxiliam na conscientização para que cada vez mais crianças e adolescentes sejam recebidos em suas famílias. Um ano marcado pela instabilidade econômica, redução nos postos de trabalho, pandemia e estiagem. Assim está sendo 2020. E com a renda comprometida, muita gente acabou se endividando. Mas agora pode ser um bom momento para colocar essas contas em dia. É que a Câmara dos Dirigentes Logistas de Porto Alegre iniciou hoje o Super Feirão Zero Dívida, evento virtual organizado para facilitar a negociação com os credores. Quem traz os detalhes ao vivo é o economista-chefe da CDL de Porto Alegre, Oscar Franck. Oscar, que tipo de dívida pode ser renegociada nesse feirão? Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Basicamente qualquer dívida das empresas que se inscreveram, que desejaram fazer parte do Super Feirão Zero Dívida. Então, é necessário para todos aqueles que têm interesse em realizar essa renegociação que acessem o site superfeirãozerodívida.com.br que ali tem todas as instruções, todo o passo a passo necessário para dar andamento nesse processo. E nesse ano a adesão das empresas está sendo bastante grande, né? Tem banco, tem varejo, instituições de ensino, financeiras e de vários municípios porque muitos municípios do interior do estado estão participando também. Exatamente, exatamente. Então, nós tivemos um aumento muito significativo do número de empresas participantes em relação à edição do ano passado, de 2019. Então, houve um salto de 1.100 para 1.800 empresas que estão fazendo parte desse Super Feirão Zero Dívida e não só diz respeito a Porto Alegre, como mais de 50 cidades no interior do estado. Então, uma abrangência muito grande do ponto de vista geográfico e como tu bem mencionaste, enorme também do ponto de vista de representatividade setorial. E que tipo de condições os consumidores vão poder encontrar? Vocês esperam conseguir reduzir bastante as dívidas esse ano? Por quê? Sim, esperamos que isso aconteça porque nós estamos em um cenário marcado por juros extraordinariamente baixos para padrões brasileiros. Então, isso facilita a renegociação das dívidas e também porque, muito provavelmente, o governo não deve renovar uma série de benefícios, uma série de medidas e de pacotes que foram postos em marcha ao longo de 2020, como, por exemplo, o auxílio emergencial, os programas de preservação de emprego. Então, a partir de janeiro de 2021, nós deveremos ter uma outra realidade. Então, nós entendemos que dentro dessa janela de tempo que se abriu agora no final do ano, é um bom momento, sim, para se renegociar dívidas. E ganha-ganha. Tanto o consumidor quanto as empresas vão fazer um bom negócio, reavendo aí alguns créditos que tem a receber. Exatamente, exatamente. Então, para ambos os lados, a situação de renegociação é benéfica. Do ponto de vista dos consumidores, no sentido, justamente, de reduzir o fardo financeiro, de tornar a dívida mais barata e também para fazer com que ele volte a tomar crédito na praça. Do lado dos empresários, do lado dos ofertantes, é no sentido de fortalecer a sua receita, ainda mais num período de crise, num período recessivo, como o que a gente está vivendo hoje. Também aumentar a previsibilidade desses recebimentos dos atrasos. Então, poder gerir de uma maneira melhor, de uma maneira mais acurada o seu fluxo de caixa e também estabelecer um melhor relacionamento com o seu cliente para que ele volte a consumir novos bens e serviços com aquele estabelecimento. Essa é a terceira edição desse feirão. Para a gente encerrar nossa conversa, Oscar, no ano passado, o desconto chegou a quanto por cento, assim, das dívidas, em média? Só para as pessoas interessadas terem uma ideia do desconto que podem conseguir em 2020 também. Bom, essa é uma situação que varia de caso a caso. Realmente não tenho esse dado do desconto médio, mas o que a gente sempre pede, Dalvo, para fazer parte do superfeirão zero dívida é que a empresa, o estabelecimento, se comprometa em dar realmente uma condição, um prazo mais vantajoso para aqueles que buscam essa renegociação. Ou seja, propor realmente uma condição diferenciada para que efetivamente esse consumidor saia ganhando, para que efetivamente ele tenha uma redução do seu custo financeiro. e para que isso faça diferença no seu dia a dia e no planejamento do seu orçamento. Ok, Oscar Frank, muito obrigada pela sua entrevista e uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite e uma boa semana a todos. Lembrando que o feirão vai até sábado com essas negociações que podem ser feitas aí, quem sabe aproveitando a primeira parcela do 13º que vai entrar em breve. E no próximo domingo tem eleição. As brasileiras vão às urnas e neste pleito nós somos cerca de 33% das candidaturas aos cargos de prefeita e vereadora, mas ocupamos apenas 13,5% dos postos nas câmaras dos municípios. Confira na reportagem o contexto histórico dessa luta por uma representação efetiva das mulheres na política. O movimento pelo voto feminino começou no final do século XIX. A Nova Zelândia, pela liderança de Kate Shepard, foi o primeiro país a garantir o direito em 1893. No Brasil, as mulheres conquistaram o direito ao voto em 1932. Antes disso, em 1928, Luís Alzira Soriano Teixeira foi a primeira prefeita eleita no país e na América Latina. Ficou dois anos à frente da Prefeitura de Lages, no Rio Grande do Norte. O Estado foi o primeiro a regulamentar o sistema eleitoral sem distinção de sexo. Por isso, também registra a primeira eleitora, a professora Celina Viana, que solicitou o registro para a eleição municipal de Mossoró, também em 1928. Outras mulheres votaram e, embora os votos tenham sido anulados, a ação impulsionou a lei aprovada quatro anos depois. 88 anos se passaram, somos 52,5% do eleitorado do país. No entanto, esse número ainda não se reflete nos espaços de poder. A gente não vai conseguir resolver uma questão que é milenar, não é nem secular, é uma questão milenar do apagamento do feminino enquanto uma característica de uma hora para outra. E o fato da mulher fazer parte das decisões no espaço público confronta uma tradição milenar. E isso daí mexe com arquétipos, mexe com a questão psicológica, com a autoestima. E em nome, de repente, de uma paz familiar, as mulheres vêm também, nesse padrão histórico, abrindo mão de uma felicidade individual. Esse, então, é um fator social e psicológico. O outro, daí, na prática, no dia a dia, nessa questão material que a gente está aqui, as mulheres participam da política. Tem várias formas. A política enquanto uma ação para o bem comum, não política eleitoral. Quando tem um coletivo, a gente vê muitas mulheres botando a mão na massa, fazendo acontecer, liderando, fazendo. Então, elas estão fazendo política, mas não reconhecem seu capital. Então, quando algumas delas reconhecem esse capital e vão pensando, opa, eu posso contribuir mais? E entram para o partido político, começa uma nova trajetória. Os partidos representam uma realidade que a gente vê nas casas legislativas e no executivo. Exatamente o que a gente vê lá de sub-representação, de falta de voz, de respeito, em relação ao protagonismo feminino, a gente vê nos partidos. Ali começa uma decepção, uma barreira muito grande dessas mulheres. A lei eleitoral determina o preenchimento mínimo de 30% para candidaturas femininas em eleições proporcionais. E em 2018, o TSE estabeleceu que os partidos apliquem iguais 30% do Fundo Público de Financiamento para campanhas de candidatas, condição para liberação dos recursos. Aqui no Estado, a cada eleição, o número de candidatas e eleitoras aumenta, mas a paridade ainda está distante. Dos 497 municípios gaúchos, somente 34 são governados por mulheres. Ou seja, menos de 10%, mas no Brasil a média de 10% a 12%, a presença nos parlamentos municipais também. Sendo que é no município que deve iniciar a liderança política feminina. Até é muito tímido o número de mulheres eleitas no Brasil. Nós ocupamos a posição 132 num ranking da União Interparlamentar, que é uma união mundial, que analisa a democracia, a maturidade, o grau de maturidade das democracias do país. E um dos elementos é a quantidade de mulheres, a representação feminina. É preciso reconhecer que as mulheres são julgadas de uma forma muito mais rigorosa e isso sim reflete na tua opção por se manter neste ambiente que é tão hostil ao teu trabalho. Para a professora Luciana, ainda é preciso quebrar resistências, naturalizar a presença da mulher nos espaços decisórios e mais. Para chegar realmente a essa questão mais igualitária, porque o desafio é a eleição representativa, em termos de quantidade, mas também depois de qualidade. Que é o quê? As mulheres estarem lá com voz. É ter poder com poder. Isso aí. Agora a gente mudou de assunto para falar do preço da passagem de ônibus de Porto Alegre, que caiu 15 centavos. A partir de hoje, a tarifa está fixada em R$ 4,55 por decisão do Conselho Municipal de Transportes Urbanos. O motivo da queda foi o fim da remuneração da IPTC pelo gerenciamento da Câmara de Compensação Tarifária. A alíquota era de 3% sobre o valor da tarifa. A prefeitura sugeriu alteração ainda em janeiro, mas com a pandemia, a medida teve tramitação lenta na Câmara de Vereadores da capital. A integração dos trens urbanos com as linhas de ônibus da cidade cai para R$ 8,75. E o mapa da 27ª rodada do distanciamento controlado no Estado manteve a versão preliminar divulgada na última sexta-feira. O gabinete de crise do governo indeferiu dois pedidos de reconsideração encaminhados por Ijuí e Santo Ângelo no final de semana. Com isso, as duas regiões, mais Cruz Alta, permanecem em bandeira vermelha, com alto risco epidemiológico. Bagé e Erechim estão na amarela, com risco baixo. E as demais 16 regiões ficaram na bandeira laranja, de risco médio para a propagação do coronavírus. E das bandeiras, passamos para os números da pandemia aqui no Estado. Vamos conferir os dados divulgados hoje pela Secretaria Estadual da Saúde. O Rio Grande do Sul começa a semana com mais de 261 mil casos confirmados de coronavírus e quase 6 mil mortes. Nas últimas 24 horas, foram notificados 5 óbitos e 781 novos casos, números mais baixos que a média diária. Mas costuma ser assim na segunda-feira, por causa do fim de semana em que as instituições de saúde enviam menos atualizações. Mais de 10 mil pessoas seguem em acompanhamento com o vírus ativo, enquanto outras 245 mil estão recuperadas. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos está em torno de 70%. E agora vamos para o intervalo. Na volta, a gente traz as informações da Feira do Livro e explica como vai funcionar o financiamento coletivo de projetos sociais para o 4º Distrito de Porto Alegre. Nós já voltamos. Estamos de volta com as informações do tempo. A instabilidade deve marcar a semana aqui no Rio Grande do Sul. Amanhã, a previsão indica chuva e risco de temporais. Veja no mapa. A terça-feira continua sob a influência de um sistema de baixa pressão que chegou hoje ao território gaúcho. Há possibilidade de chuvas irregulares e de baixo volume em quase todas as regiões. Mas pontos isolados ainda podem ter temporais com ventos fortes e granizo, especialmente na metade norte. As temperaturas ficam amenas, variando dos 15 aos 25 graus em média. Porto Alegre vai ter tempo instável com mínima de 18 e máxima de 28. Em Cachoeira do Sul, no centro, o dia também começa com 18 graus, mas à tarde a temperatura chega aos 29. E em Alegrete, na fronteira oeste, os termômetros variam entre 16 e 29 graus. E agora a gente abre espaço para a cultura. Você já ouviu falar do Me Conta Soluções Comunitárias? É um evento digital de discussão e financiamento coletivo de projetos sociais para o 4º Distrito de Porto Alegre. Quem vai nos trazer mais detalhes é a Roberta Dias, gestora de projetos do Vila Flores, aqui na capital. Roberta, qual é a proposta do Me Conta Soluções Comunitárias? Boa noite. Boa noite. O Me Conta tem a intenção de reunir lideranças comunitárias de um mesmo território, para que elas juntas compartilhem suas perspectivas sobre esse espaço compartilhado, e então criem transformações sociais e urbanas que afetem todo mundo que por ali transita, habita ou trabalha. Como é que vai funcionar na prática? As pessoas interessadas em receber o financiamento vão fazer uma apresentação dos seus projetos para tentar reunir recursos? Isso. Na verdade, o processo de inscrição começou há uns tempos atrás, um mês atrás a gente abriu um processo de inscrição, em que 21 projetos se inscreveram, 21 lideranças do 4º Distrito, então quiseram apresentar suas propostas. Essas propostas passaram por um júri multicultural de professores universitários, de universidades públicas e privadas, em que cinco foram então selecionados. Esses cinco se apresentam amanhã no evento online, para então conseguir um voto do público, para que a decisão seja coletiva, e dois desses cinco projetos vão receber verba para serem executados dentro de um mês. Para quem conhece o programa, é como se fosse um Shark Tank colaborativo, então a gente pode dizer assim? É uma forma de enxergar, sim. A grande diferença é que o Shark Tank tem essa questão da concentração, né? É um projeto que ganha e esse projeto fica sendo incentivado por muito tempo. No Me Conta, os projetos que ganham já conhecem os projetos que estão participando junto. É menos sobre a competição e mais sobre a troca em si. Eles podem se complementar depois que um ou outro for receber essa verba, eles podem convidar os outros para participar também e já estão fazendo isso. A gente tem visto isso no processo de acompanhamento, que já começou com esses cinco projetos, eles já todos já se conheceram e já estão pensando em ideias juntos. Legal. E de onde vem o financiamento? Como é que as pessoas podem ajudar também, fazer doações? Então, essa é uma metodologia, na verdade, que a gente está importando, digamos assim, da Holanda. Lá eles fazem isso já há alguns anos, de forma presencial, para ideias de transformação social e urbana focada em bairros também, principalmente em Amsterdã. E lá, como é que funciona? Todo mundo que vai ao evento presencial paga 10 euros, 10 dinheiros, e esses 10 reais de cada pessoa vão imediatamente para o projeto mais votado. E aí tem um patrocinador que dobra esse valor. Então, é uma forma de financiamento híbrida entre coletivo, de pessoas, apoiando pessoas, e também de patrocínio. Aqui, no contexto de pandemia, no contexto brasileiro e no contexto de vulnerabilidade social, que tem esse território que a gente está trabalhando, a gente está fazendo um financiamento mínimo para viabilizar o projeto sem ter grande risco para essas proponentes, que está vindo do Consulado Geral da Holanda no Brasil, então é lá de São Paulo. O dinheiro vem da Holanda, passa por São Paulo até chegar na gente, e nesses líderes, então. E a outra parte desse financiamento é que nem na Holanda, de forma coletiva. Então, a gente está incentivando quem puder e quiser assistir amanhã. A live vai estar gravada no YouTube, gratuita, mas quem puder contribuir com 10 reais vai ser muito bem-vindo pelos projetos. Legal, amanhã às 5 horas da tarde. E para a gente encerrar rapidinho, Roberta, tem prazo para os projetos serem executados também? Isso. Um diferencial também do projeto do Me Conta é que, em vez de editais, que tem um processo burocrático e um pouco inacessível para algumas pessoas, a gente fez um processo bastante facilitado, então eles não têm uma grande prestação de contas no final, afinal, o maior interessado nesse projeto em que ele se realize é quem está votando, quem está apostando naquilo, com o seu dinheiro ou só o seu voto. Então, o que a gente combinou com esses proponentes e com o público, é que um mês depois da transmissão, então no dia 10 de dezembro, a gente vai gravar um novo vídeo e enviar para todo mundo que participou do evento e divulgar nas redes sociais do Vila Flores em que pé o projeto está, o que foi feito com o dinheiro e como estão as coisas. Legal, Vila Flores, que trabalha com economia criativa. Roberta, obrigada pela sua entrevista, sucesso com o evento e boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. E vamos agora às informações da 66ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre com o nosso colega apresentador do Estação Cultura, Domício Grilo. Olá, salve, salve! E já chegamos à semana final da Feira do Livro de Porto Alegre. Mas até o dia 15 de novembro ainda tem muitas atividades na programação. E daqui a pouco começa uma delas. Às 19h30 tem o debate A Poesia em Água, Terra, Ar e Fogo com a participação de um trio de poetas. A baiana Lívia Natália, a lagoana Sara Albuquerque e a gaúcha Dóris Soares. Amanhã, às 2h da tarde, tem encontro com Lenice Gomes, autora pernambucana, com mais de 40 publicações destinadas ao público infanto-juvenil, fala sobre sua obra. Também amanhã, porém, às 6h da tarde, tem a conversa As Mulheres Fantásticas, onde as escritoras Carol Keovato, Karen Soarelli e Michele Witter conversam sobre seres fantásticos, mistérios, aventura, mundos repletos de imaginação e autoras igualmente fantásticas. No site da Feira do Livro tem a programação completa e como conferir e participar de cada atividade. Em época de Feira do Livro, é sempre bom receber uma dica de leitura. A de hoje é da poeta e compositora Fátima Farias. Eu selecionei dois livros que eu adquiri recentemente de dois autores porto-alegrenses que estão no seu primeiro livro só, depois de participar de várias coletâneas. Duan Ksonde, autor, escritor, poeta, compositor, morador da Lomba do Pinheiro, adquiri esse livro que há muito eu desejava, há muito era falado, ele estava em construção, eu já sonhava em ter o meu acervo. Duan Ksonde, Água de Meninos, li e recomendo. E também, primeiro livro solo, depois da coletânea, Só Papo Poético, que Isabete Fagundes participou, Isabete Fagundes com o livro Passeio Poético. Isabete Fagundes, nesse livro, homenageia os autores, os artistas, os compositores, os ativistas sociais que fizeram parte, que fazem parte da nossa história negra. Li e recomendo. Essas são as minhas dicas de leitura. Muito obrigada. Recado. E o músico Frank Jorge está produzindo um disco em parceria com o produtor carioca Cassim, que vai se chamar Nunca Fomos Tão Lindos. E deve ser lançado no primeiro semestre do ano que vem. A dupla já lançou o primeiro single com o clipe da música O Que Vou Postar Aqui. E é com ele que a gente encerra o programa de hoje. A seguir, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil e as aulas do Pré-Enem. Voltamos amanhã, às 6h30 da tarde. Uma boa noite para você e até lá. Eu não me decidi o que eu vou postar aqui Pra mim, pra ti, pra mim, pra ti Eu não me decidi Uma foto bem provocadora Uma frase bem agressiva O que será que o nosso mundo necessita? O que será que o nosso mundo necessita? Eu não me enxerguei no que você falou de mim Um palavrão, um xingamento, juro que não entendi Frases reveladoras E tristezas acontecidas O que será que aconteceu com a sua vida?